Dinheiro, fama, riquezas, muita gente preocupada só consigo mesmo, não estende a mão para o próximo, mas Deus está à procura de pessoas que não se prostram, que mediante ameaças permanece de pé, e ainda que a formagem seja aquecida sete vezes mais, diga não, não, eu não vou me prostrar, aperta o sim e segura no bambuinho. O mundo está vivendo em aflição, só passa terremoto na televisão, ninguém abriu o olho para notar que é Jesus que está voltando para levar, sua igreja é a guarda e foi venida, em toda a terra está faltando até comida, neste choro estou em todo lugar, naquele dia tudo então vai querer, a noite, o aborto está chegando para mudar, a verdade de Cristo que é a vida, sexualismo então quer liberar, está tudo bem então vamos nos inflamar, hoje não tem problema mais ser um amante, mas mesmo assim hoje aqui sou protestante, eu vim aqui para falar o que Deus mandar, porque um dia lá no céu vai morar, está na hora de parar com a falsidade, tá na hora de parar com a maldade, agora é hora de escender a mão, me tirar o próximo do chão, tá na hora de deixar carro importado, tá na hora de deixar mulher, agora é hora de viver em comunhão, é santidade em jejum e oração, porque tem gente que só pensa em mansão, está deixando de lado a salvação, se esquecendo que mansão não vai para o céu, só sabe quem aqui na terra confiar, vigia Jesus está voltando, vigia Ele já está chegando, vigia Ele vai te pegar, como o ladrão da noite vai chegar, Vigia meu carro vai ficar, vigia tua casa vai ficar, vigia teu dinheiro vai ficar, e a tua salvação não vai dar para comprar, Chega de gente querendo passar, por cima do outro querendo ganhar, O meu Deus está procurando a vida usar, será que nessa igreja Ele vai encontrar? Deixa a boboca fora da tua casa, os seus estão vendo que se faça por lá, O meu Deus está voltando, e quando Ele chegar, se não estiveres preparado, aqui na terra vai ficar, Enquanto muitos não querem se preocupar, com a vontade de Deus que já pode chegar, Outros estão lutando, para conquistar, a coroa de glória que devem vão colocar, Deixar o mundo pensando que é o tal, e as pessoas que não sabem, do sobrenatural, Daquele grande dia, vão te arrepender, quando viris a igreja lá no céu se movendo, E vai ser sempre, e alguém irá dizer, cadê minha mãe? E alguém vai perguntar, cadê meu pai? E alguém irá dizer, cadê o pastor? Subiu, subiu, subiu e vai ser sempre, e alguém irá dizer, cadê minha mãe? E alguém vai perguntar, cadê meu pai? E alguém irá dizer, cadê o pastor? Subiu, subiu, subiu e vai ser sempre, No lindo coral e vai ser sempre, No culto sobrenatural E vai ser santo Todo dia santo E vai ser santo No lindo coral E vai ser santo No culto sobrenatural E vai ser santo Todo dia santo 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 Se você tem palmas A palavra de Jesus Porque Ele é dívida de tudo isso Vocês estão ouvindo bem?